A falsa cliente do supermercado entra no comércio às 9 e 7 da manhã. Com a cesta amarela nas mãos, vai direto nos produtos expostos junto aos caixas e logo escolhe o que queria levar, barras de chocolate. Ela é rápida e pega três tipos do doce, deixa as caixas vazias. Para não ser notada, ela vai até o corredor de produtos de higiene pessoal e lá guarda todos os chocolates dentro da bolsa marrom, que estava vazia quando ela entrou no supermercado. Alguns minutos depois, ela reaparece no circuito de segurança com a bolsa cheia, deixa a cesta vazia e vai embora. Do lado de fora, a comparsa do crime esperava pela mulher em um carro branco. A casa caiu para essa ladra quando ela decidiu voltar em alguns minutos ao mesmo supermercado para furtar mais chocolates. Dessa vez, ela não passou desapercebida. Os funcionários estavam de olho e a equipe de segurança conseguiu flagrar o furto. Ela encheu a bolsa de barras de chocolate, bombom, choquito e levou lá e deixou lá no carro. E quando voltou, ela passou pelo caixa sem efetuar o pagamento e o segurança observando. Quando ela voltou para encher novamente a bolsa, o segurança interpelou ela e questionou ela por que ela não pagou. Então, já nesse momento, ele segurou ela lá e a equipe nossa deu voz de prisão e conduziu essa autora para a central de flagrantes, onde ela foi autuada pelo crime do furto. A comparsa conseguiu fugir com parte dos chocolates, um prejuízo de quase 800 reais para o comerciante. A nossa equipe de inteligência do 38º Batalhão, estamos aí no encalço para ver se a gente prende a coautora dela, que é a que levou os produtos do furto. Um detalhe dessa história é que a autora dos furtos usava o carro da própria avó para cometer os crimes na região do setor São José. Eu acredito que ela já vinha fazendo isso aí, rotineiramente, porque a ficha criminal, isso que a gente já tem registrado, ela já tem duas passagens, por furto e roubo. E as outras aí que ela conseguiu o êxito, então acredito que a ficha criminal dela é grande.